Um homem identificado como Expedito Coelho da Silva foi morto a golpe de faca em uma fazenda que fica a cerca de 90 quilômetros da cidade de Alto Alegre dos Parecis. O homicídio ocorreu após um desentendimento durante um churrasco entre amigos. De acordo com relatos de testemunhas à polícia, a vítima estava dormindo em um quarto que fica ao lado do barracão quando foi surpreendida pelo agressor. Ferido, o homem ainda correu alguns metros à busca de socorro, mas não resistiu e acabou morrendo em seguida. Expedito trabalhava na fazenda e a discussão com o suspeito do crime ocorreu por motivos fúteis, conforme relatos de colegas de trabalho. A polícia militar de Alto Alegre e a polícia técnico-científica de Rolim de Moura compareceram ao local para registro dos fatos. A vítima já tinha passagem pela justiça. O crime está sob investigação da polícia civil e o autor continua foragido. Ainares Aiu